Suplicais a Mãe de Deus Em vós confio Mãe de Jesus A vós imploro Mãe piedosa Me guardai-me Mãe poderosa Me salvai-me Ó Mãe Vim de ajudar-me a rezar Ó Mãe Vim de ajudar-me a orar Ó Mãe Vim de ajudar-me a sofrer Ó Mãe Vim de comigo viver Podeis me ajudar Mãe poderosa Quereis me ajudar Mãe piedosa Deveis me ajudar Mãe fidelíssima Tendes de me ajudar Mãe clementíssima Ó Mãe da graça Dos cristões abrigo Esperança da terra Do céu alegria Saúde dos enfermos Ó doce Maria Quem jamais de balde A vós se implorou Quem jamais Em vão Vosso amor invocou Por isso Imploro com todo o ardor Maria Ajudai-me na angústia E na dor A vós eu confio A minha sorte Em cada dia Na vida e na morte Eu creio E confio Em vós Ó Maria A Deus Bendirei Na eterna alegria Virgem mãe Virgem mãe do meu Jesus Sois minha força Alento e luz A vós me consagro Na vida e na morte A vós me consagro Na dor e na sorte Vosso eu sou Na felicidade Vosso por tempo E eternidade Virgem mãe do meu Jesus Sois minha força Alento e luz Virgem mãe do meu Jesus Virgem mãe do meu Jesus